e olha o patinowski troca olha aí voando planador aqui ó no cantinho esquerdo lá em cima já perdeu o seu lute hoje patinowski vem seu bosta vem cai bem aqui vai isso vai liberando liberando o rombos sumo de 23 mil e tomou 25 35 até o nível do rei ele vem morrer uma bosta platinowski não adianta ele vem me seguindo galera que ele viu voando e vem correndo seguindo o alfa que achei que ia me matar eu fiquei quietinho só esperando bem e aqui na verdade é a segunda vez que eu mato eu já peguei uma usa dele já levei embora para base essa que já é a segunda vez que eu mato ele eu tinha escutido meu cartão caso eu morresse né troca eu não ia perder meu cartão né bem não ia perder meu lute fala aí vem de novo troca eu coloquei minha outra conta lá ocorrendo no automático para servir de isca e lá é a obesa atrás da conta e tem que matar ela vai morrer no radiação foi para a tira surpresa liberando 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 morreu uma bosta pode nem espetar para mim aí galera que eu faço eu uso a outra conta de isca platinowski é isso mesmo bem usa outra conta de isca o patinowski vai atrás é esse lutinho tá no chão troca tudo que eu matei ele eu peguei duas luzes dele já duas 12 é duas com essa né duas 12 com essa e duas luz galera já peguei dele matando ele ele vinha atrás ele não cansa de perder luz de patinowski não se cansa vou fazer a outra pessoa que vinha aqui aqui ó vou esperar que já já ele chegou aí ó para cima aqui ó liberando 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 não tomou 21 chute 41 tomou quanto não até as 35 e vou levar a bosta obrigado pela luz para ficar isso esse nem munição não tinha reserva coitadinho de patinowski logo eu acho que eu achei a onde ele tava vindo aqui eu percebi que tava vindo muito rápido troca eu achava até que ele tava vindo aqui na torre lá ó mas não é da torre não troca antes da torre lá já raidei não se os caras acabam é refeis a torre eu pôo ela para ferro daqui a pouco vem ela de novo aí troca se não tiver de estilo lá por dentro eu vou raidar mas dá pelo menos a parede linda tem uma porta uma parede lá tá de estilo aqui galera ó está aberto tava uma parede que eu acho que o cara quebrou para poder ir lá logo e agora tá com tempo de cama meu Deus do céu se lascou para ti ó deixou aberto se lascou é preguiça de fechar ó tá vendo tá não eu vou lá rapidinho já volta aí agora se lascou perdeu o luxo dele luxo não sei que luxo né troca não tem luxo nenhum aqui dentro até as porcariazinha vem aqui de cartão a mesma coisa é o cara faz javãozinho a vez a base dele é longe daqui aí faz o javãozinho aqui só para poder pegar o luxo mesmo aguardar o luxo depois quando enche o baú ele leva embora esperar aqui um pouquinho olhar o report não tem mais ninguém aqui tem outro cara que ela é da torre eu acho quebrar tudo aqui agora aqui nascer aqui já não nasce mais também não tem nem uma marreta aí né quando você precisa que as marretas não tem vou arredar aquela torre ali troca só pegar esse abandade aqui rapidinho acho que hoje vai ser o último dia galera que eu vou passar vim pra você desse servidor aqui eu vou iniciar um outro servidor na verdade eu tô desde segunda-feira galera esperando iniciar um servidor lá no novo modo tá no modo não no outro mapa que esse mapa aqui não dá para jogar para galera é muito rápido o cara na outra conta morreu no tanque de novo olha do céu tava vindo para cá colocar dentro da sala de novo troca aí não vai dar certo não enfim vou deixar ela correndo de novo para cá vou esperar um pouquinho vou tentar colocar outra conta dentro da sala de novo troca beleza galera outra conta já tá aqui correndo e o tanque a gente aqui é tá difícil eu já levei um pouco do luxo embora e ao tanto de novo a meu dedo do céu ainda bem que eu não usei o caixão aí vai matar outra conta lá ó cadê o tanque tá bem diferente filha da mãe vai matar quando eu tenho que sair correndo é ruim jogar com os dois celulares ao mesmo tempo tem que que você não sabe com qual você mexe eu fico com medo tanto matar nessa aqui a outra conta não dá para confiar ela não troca você pegar a água que foi não que ela o jogo fecha sozinho o tanque já foi agora vamos lá vamos fazer cartão o que veio só lixo quero fazer o seguinte eu vou fazer o cartão que mais umas duas três vezes troca essa sala roxa se não vim é um refinador titânio ou uma c4 vou começar um outro vou esperar amanhã se já vai iniciar no outro mapa se não iniciar tá bom vou quitar o servidor mesmo não tem mal o que fazer você não consegue raio da base você não consegue fazer mais nada literalmente vai nada tá no ó o seu bloco tá com 115 horas já tá com 80 horas e não acha c4 esse quadro geralmente acho no segundo dia na troca segundo dia você acha dinamite e quase coisas tudo né roupa de estilo já tem praticamente roupa de estilo completa roupa de energia também tem roupa energia quase completa drop é que é onde você vai dar c4 bombas as coisas não tem como pegar drop é impossível só se você tiver usando o hack também troca o que você pegar é pegar drop também oxi pra dor bugou não quis abrir não é verdade foi o touche que bugou a troca lá tem uma parede de chute eu acho que o gabriel está aqui ó e o cara tá aqui ó cat online vamos ver se o gabriel estiver realmente aqui não vai dar tempo nem se mexer beleza aqui os quatro para ele de uma vez só e o gabriel está ali não em troca é caramba ferrou o gabriel está ali não a ser bomba à toa o gabriel vai tá mais vai tá pular de lá aqui não dá para bugar milha é dar né porque eu tô com a camisa na arma é que o luxo aqui ó mas eu quero o gabinete não quero lute aqui só vai ter lute ruim galera adianta eu chaco colocar a bomba chamar a atenção dele tá vamos ver se ele vai abrir aqui troca vai para cima da porta vamos vamos para cima vamos vamos ver se eu não abriu e merda tá com uma arma boa e morreu uma coisa que ele morri igual a bosta né bem vai dar uma arma boa para os nós tem importância não também tem arma boa eu vou lá na base buscar mas enfim eu tô voltando aqui agora eu tô levando o xx se não me engano 18 ou 19 dinamite que deu aqui acho que 18 deu para fabricar então eu tô com roupa de energia aqui tô com a m7 meador que eu comprei de pletinoves que eu troquei né nós fizemos uma troca ainda troca de loot tá pra final a troca de loot aí eu vim aqui galera vamos ver se a gente consegue rádio e já o tampar aqui mas que merda poxa aí é complicado em prato novos que eu podia ir para essa parte de baixo que não teria fazer cair tudo dentro mas tem umas portas umas partes de estilo aí não tem como um ato e 4 servidor o servidor está com 95 horas já tá bom beleza agora tem umas camas ali ó agora que a gente colocar dinamite lá em cima e 4 beleza não é possível não troca aí não agora agora desanimei de vez vô agora desanimei mesmo não vou fazer o seguinte eu vou começar a quebrar esse loot aqui vou deixar sumir essas porcaria já tô desanimado demais ainda vai me acontece um trem desse aí não é aí é complicado colocar para fabricar pólvora aqui isso aqui já vou quebrar vou deixar sumir já vou deixar sumir isso que eu vou deixar mas depois eu vou quebrar também isso aqui eu vou deixar eu vou quebrar também depois esses outros que eu vou quebrar também isso aqui eu vou pegar só o chassi de carro fazer um carro depois eu vou quebrar o resto tudo a pistolinho de droga vou chamar isso aqui beleza não tem mais nada aqui não deixa sumir tudo isso aqui vou deixar sumir as próprias tudo vou fazer vou ver se tem uma barra de verdade eu com dinamite coisas não tiver eu vou deixar essas pobres sumir tudo não não já descensei do servidor que já tô desanimado não vai me acontece um trem desse ainda eu vou quebrar as forças já também eu vou jogar na live aqui eu vou jogar nesse servidor aqui na live tá eu vou jogar até quinta-feira e depois eu vou vou ir para a base aqui não vou nem doar a base para ninguém não vou ir para essa base aqui vou deixar aí para alguém raidar né na verdade ninguém vai dar só tem só alguns gringos que tem esse servidor aqui tá usando hack e eles não precisa para isso não vai mudar nada troca se vai raidar com o hacker só precisa de uma de uma para cima aqui o menino vai vão lá eu acho que vou lá fazer o cartão já vou esperar o trocai aqui vou abrir se drop vou lá fazer o cartão e vou lá fabricando essa porta que tudo ela eu cheguei nos aviões já eu vou lá fazer o cartão galera no aeroporto e vou levar essas pobres aqui na mochila fabricando então é isso eu morrer também que se dane não tô nem aí agora descrenciei de vez mesmo pois como é que morre na na bomba desse jeito ó então eu coloquei longe né galera não era para ter morrido ali não peguei minha roupa de energia agora não tem nem como matar o cara agora o cara tá fluido tá com meu luxo aí eu tô com as pobres fabricando de tudo galera acabei de ver um cara morrendo aqui no tanque e eu acho que foi o cara que me matou lá é a primeira vez que eu vou levar as duas bomba hora as duas dinamite o tanque estava tirando para cá ó acho que tava fazendo a sala de cartão verde aqui quer ver cadê cadê onde fica a casinha acho que é naquelas outras ali tem que cuidar com o tanque aqui ó o tanque tá tirando em mim ó essa porcaria esse tanque fica focado na gente esse mapa aqui não dá não tropeço mapa é muito ruim jogar era muito ruim mesmo meu meu Deus do céu se não tiver um helicóptero aqui galera esquece nossa senhora do tanque de loot meu amigo nossa senhora coitado para nós perder o sul nossa cara tá muito de lado hein já tá com mais rápido que eu ainda do tanque ter matado ele ó m762 o cara tá indo lá buscar o luxo aqui ver olha ele lá ó meu pratinho já peguei isso no luxo nós coitado dele nossa 120 na testa caraca sentei na cabeça daqui lá nem viu para que nós vamos fazer a última vez fazer a sala de cartão aqui se não vem nada bom já vou quitar logo e que se eu tô jogando esse servidor para lembra eu vou jogar esse aqui na live né tá pronto olha isso eu não vou nem pegar essas carnícias meu Deus do céu cara cadê o luxo do servidor meu Deus do céu não tem refinador titânio não tem c4 não tem nada nesse nesse servidor troco o servidor já é uma bosta é horrível jogar nesse servidor nesse mapa na verdade né e falando isso eu tô esperando já tem uns três dias eu tô falando pra você e desde segunda-feira galera tô esperando para poder é lançar um servidor no outro mapa lá e não lança só lança nesse mapa aqui nojento aí tem isso